e acreditamos, irmãos, que todos nós estamos aqui em um grande entusiasmo, mas de aprender a palavra de Deus com o Espírito Santo. Amém? Então, tudo que o Espírito de Deus quiser falar conosco, por certo, ele irá falar conosco. Nós estamos finalizando o quarto trimestre da Escola Bíblica, está ali? EBT, Escola Bíblica Escola Bíblica para Todos. E os irmãos, teve aí a primeira lição, que é a batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Então, os irmãos estudaram isso lá atrás, também tem a segunda lição, a natureza dos anjos, beleza do mundo espiritual. Terceira lição foi a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. E a quarta lição, os irmãos estudaram também, é o processo, demonica e a autoridade do nome de Jesus, e a autoridade do nome de Jesus. Lição cinco, o inimigo que precisa ser resistido. Então, os irmãos, acredito que aprendeu bastante sobre isso, porque cada lição dessa tem um conteúdo muito forte. E também nós temos a lição seis, que os irmãos leu também, quem domina a sua mente, quem domina a sua mente. A lição sete, a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitude. E a lição oito, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A lição nove, conhecendo a armadura de Deus. E a lição dez, poder no alto contra as hostes da maldade. E a lição décima primeira, discernimento de espírito, um dos imprescindíveis. E a lição décimo segundo, vivendo em constante vigilância. E a lição décimo terceiro, orando sem censar. Aleluia, que nós vamos estar falando um pouco hoje sobre esta lição. Onde os irmãos já usou como tópico desta abertura, Mateus capítulo 6, e lá no versículo 5 em diante. Enquanto orares, não sejas como os hipócritas, pois se compras em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens. Pois, em verdade, vos digo que já recebeu o seu galardão. Amados, oração é algo muito interessante para o cristianismo. Pois, Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, que fizemos, Jesus fala exatamente sobre como posicionar perante Deus em oração. Os discípulos, mesmo estando com o Senhor Jesus, os discípulos participando das reuniões do Senhor Jesus, tiveram algum momento, dificuldade para orar. Por isso, eles mesmo disseram, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a nos orar. E Jesus, então, ele começa ensinando eles a orar, que está em Mateus capítulo 5, e versículo 9 em diante. Jesus disse, portanto-vos, orais assim. Como? Irmão, essa oração, ela é uma oração mais conhecida entre o cristianismo e todas as religiões do mundo. Também conhece esse texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículo 9, que é sobre o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Muitas vezes nós ficamos até assim, ah, eu não vou fazer essa oração não. Tem gente que não ora o Pai Nosso. Tem crente que tem 30 anos e não sabe fazer a oração, ou não tem, não consegue decorar o Pai Nosso. É a oração, é a oração dominical. Então, Jesus, ele ensina o quê? Versículo 9, ele diz, portanto, orais assim. Como? Para aí. Veja bem, versículo 1, então diz, portanto, vos orais assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que nós devemos aprender no início de uma oração é reconhecer a soberania de Deus e exaltar o seu nome e dar glória ao seu nome. Então, aqui Jesus disse, olha, quando vocês orar, não é comigo não, é com o Papai. Papai quer dizer Abba. É? Com o Papai. Então, orais assim, Pai Nosso que está no céu, santificado és o teu nome. Aleluia. Essa forma de você dizer santificado, você não está santificando o Deus que nós vivemos, porque Ele é já santo. Mas você está reconhecendo a santidade de Deus. E quando você reconhece a santidade de Deus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês oram assim, porque assim você reconhece a santidade do Todo-Poderoso, do Papai que está no céu. Então, Ele disse, orais-vos assim, portanto, se vocês orais assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. E a oração não começa apenas com Jesus ensinando. A oração já vem de muito tempo. Lá em Gênesis, você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Ali você vai ver que em 7, Ele faz a primeira oração. Aleluia. Ali, Ele busca a Deus também. Vamos só para a gente, depois a gente, se Deus quiser falar mais forte, nós vamos. Mas, lá em Gênesis, abre lá a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, e versículo de número 26. E, se os irmãos acham já, já podem até ler. Glória a Deus. Se eu achar primeiro, eu já leio também. Mas, disse assim, Gênesis 4, e versículo 26, disse assim, E, a 7 mesmo, também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então, você começou a invocar o nome do Senhor. Então, desde lá do princípio, Gênesis é o princípio, é o início. Então, desde lá do princípio, do início, Deus quer que o seu povo, buscam, orem, reconhecem. Aí, Jesus ensina os seus discípulos, dizendo, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, versículo 10, vem ao teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então, a vontade de Deus, a vontade de Deus para nós é insondável. O interesse, a vontade de Deus, o interesse de Deus de investir em alguém, investir no seu povo, investir na sua igreja, na sua noiva, é coisa fora do normal. por mais que nós façamos, criamos, inventamos, mas o que Deus tem é muito mais além do que isso. Por isso que vocês têm um tema, logo no princípio, nós temos um tema, logo no princípio, que é dos cultos, inicial, que é Jeremias 33, 3 e 3, como é? O coral estava bonito, mas que faltou um pouco de gás, faltou. Vamos lá de novo? Eu vou falar, Jeremias 33, versículo 3, Lama a mim, que é o que é que é, e anunciar que é, coisas grandes e firmes, que não sabem. Coisas grandes e firmes, que não sabem, mas aí vem de um, cramou. Não cramar, irmão, tem que cramar. Se a Bíblia, você crê na Bíblia? Porque a Bíblia, ela diz, o próprio escritores, diz que Deus escreveu, com seu próprio dedo, ele escreveu, os dez mandamentos, e passou para Moisés, aleluia. Então, se Deus próprio escreveu, eu sei que aqui tem o dedo de Deus. Não precisa ter a mão inteira, mas só o dedo de Deus, já é suficiente, aleluia. Então, o que é que nós estamos esperando, para nós prostarmos, e adorarmos o Senhor? Uma coisa interessante, que às vezes, nós que, sempre andamos, já vem de muito tempo, há 28 anos atrás, a gente aprendeu a orar de joelho, não é? Mas se você orar em pé, Deus responde? Deus responde? E se você orar deitado, Deus responde? E se você orar dirigindo, Deus responde? Igreja inteligente, é assim mesmo, não precisa, ou não tem uma forma, bíblica, que, Deus só responde, se você tiver que a face no pó, Deus só responde, se, houver lágrimas nos teus olhos, às vezes, vai haver momentos, que você, vai mais abrir a boca, do que orar, sabe aquela, a gente começa a boquejar, aquela, abrição de boca, mas, e não começa, e você quer orar, mas, o negócio não sai, mas logo, o Espírito de Deus, há uma conexão, não é irmão? Vai, vai havendo aí, uma conexão, é, porque nós somos, uma tricotomia, e nós somos, corpo, alma, e Espírito, e como somos, uma tricotomia, esse corpo, ele vai sentir o que? Canseira, cansaço, e na hora da canseira, do cansaço, no princípio, no início ali, da sua oração, vai haver um cansaço físico, é, e, algumas coisas também, que você vem trazendo, lá do seu trabalho, é, do dia a dia, conta que não foi paga, e você traz para a igreja, mas, quando você dobra o seu joelho, aí você fica remoendo, coisinhas, da carne, da natureza, pecaminosa, mas, logo, quando você começa, a buscar a presença, do Espírito Santo, começa a pedir, perdão dos seus pecados, começa a dizer, Pai nosso, que está no céu, santificado, é o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feito, a tua vontade, e logo então, você vai começando, se aquecer, na oração, depois que você, se torna, irmão, um tição, aceso, na mão de Deus, ninguém, pode apagar, esse tição, eu vejo, que quando a igreja, pega fogo, alguém quer até parar, mas não tem jeito, porque o fogo, está pegando, o fogo, está pegando, o fogo, está pegando, e quanto mais, pega o fogo, aleluia, vai lastrando, é um negócio, que contagia, é contagiante, o poder de Deus, aleluia, é algo, que contagia, o jovem, está louvando, de repente, o fogo, pega ali, pega o irmão ali, pega o outro aqui, pega lá atrás, de repente, toda a igreja, está tomada da glória de Deus, aleluia, agora, é uma oração coletiva, é uma oração, que todo mundo, está no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo equívoco, de buscar, a presença de Deus, e quando buscamos, a presença de Deus, a glória de Deus, desce, não precisa, de misticismo religioso, para que a glória de Deus, se manifesta, não precisa, é só glorificar, o nome dele, é só exaltar, o nome dele, é só dizer, pai nosso, que está no céu, eu reconheço, que tu está no céu, eu estou aqui na terra, eu reconheço, que tu és poderoso, eu reconheço, que tu enviaste, o teu filho, para morrer, por nós, na cruz do calvário, eu reconheço, que ele é o verdadeiro, teu filho, que derramou o sangue, na cruz do calvário, eu reconheço, que eu estou aqui agora, porque o teu espírito, me trouxe aqui, nesta noite, aleluia, quando você começa a orar, nesse tom, dizer, glorificando a Deus, e reconhecendo também, aí Deus atenta, para a pessoa humilde, primeiro reconhecer, que Deus é soberano, depois se humilhar, aí, o salmista Davi, no salmo, cento e trinta e oito, deixa eu ver, se eu marquei aqui, e versículo de número, salmo, cento e trinta e oito, versículo número seis, olha só, ainda que, o senhor, é, exército, excelso, atenta, para, o humilde, mas, ao, ao soberbo, conhece, o de longe, eu estava lendo, esse versículo, esses dias, aleluia, o senhor, excelso, isso quer dizer, um Deus superior, um Deus grande, transcendente, um Deus que, às vezes, até nós temos, pensamos assim, será que Deus está me vendo aqui, tão grande que ele é, o senhor do excelso, tão grande, tão poderoso, superior, mas a Bíblia diz, que ele atende para os, humilde, se ele atende para os, humilde, mas aí diz, que o soberbo, ele conhece, o de, longe, o soberbo, ele conhece, de longe, entenda só, olha o que o Espírito Santo, me levou, esse de longe, para Deus, não está falando, de quilômetro, não está falando, de distância, de quilômetro, de dois mil, de três mil quilômetros, não, está falando, de início, de princípio, aleluia, quando ele fala, eu conheço, de longe, Davi está dizendo, que esse Deus, conhece nós, de longe, ele está dizendo, ele conhece nós, desde o ventre, da nossa mãe, ele disse, aí lançamos, 139, ele disse, que, antes que nós, fosse formado, no ventre, ele já, nós, conhecia, antes que, os teus ossos, fosse, antes que, as cartilagens, formasse os ossos, antes, antes que, é, houvesse, Nerônio, houvesse, célerbo, na sua cabeça, até mesmo, crânio, ele já, te conhecia, e te conhecia, como humilde, e, e os humilde, ele atenta, para os humilde, ele está, com as mãos, estendida, para os humilde, por isso, que a Bíblia, diz, põe a tua boca, no pó, que talvez, assim, haja esperança, que haverá esperança, aleluia, e a mão de Deus, está sobre os humilde, agora, humildade, é uma coisa, importante, nós entender, que humildade, não tem, nada a ver, colocar uma roupa, marrotada, sabe, colocar uma meia, cordão, cordão, hoje, eu quero ir bem humilde, para a igreja, não vou nem pentear o cabelo, hoje, eu vou bem humildinho, para a igreja mesmo, não vou nem, olha, não vou nem tomar banho, nem trocar, de roupa, do jeito que eu vim, que serve, eu vou para a igreja, isso não é humildade, você sabe, o que é isso, não é, eu vou falar, mas humildade, é isso aí, reconhecer, a santidade de Deus, reconhecer, que o Senhor, aleluia, ele merece, toda a honra, e toda a glória, então os discípulos, tinham um pouquinho, dificuldade, para reconhecer, esse Deus, e precisou, que Jesus ensinasse, Jesus disse, olha, então ora assim, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feio da tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá, hoje, olha, Jesus ensinando, lembra que, primeiro você, exalta, glorifica, e depois você pede, o pão, nós, lembra, Deus, não esquece, do pão nosso, de cada dia, nós, precisamos, do pão nosso, de cada dia, dentro da nossa casa, então não esquece, do pão nosso, de cada dia, e nos dá, hoje, e o versículo, de número 12, esse aqui é bom, perdoando-nos, as nossas, dívidas, assim, como, nós, perdoamos, aos nossos, devedores, tem gente, que quer, que Deus, perdoa a dívida, dele, mas, ele não, perdoa a dívida, do irmão dele, senhor, sabe aquela dívida, que eu tenho contigo, ó senhor, senhor, sabe que eu passei, aí um período, aí, sabe, e eu preciso, que o senhor, me perdoa, mas, só que tem um irmão, que está me devendo, um, dinheiro, mas, eu não vou perdoar, mas, nós, quer que Deus, nos perdoa, mas, para Deus, nos perdoar, nós também, temos que perdoar, é, então, diz, não, perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como, os nossos, é, perdoa as nossas dívidas, assim como, nós, perdoamos, os nossos, devedores, e, não nos, induz a tentação, ou, não nos deixe cair em tentação, as livras, do mal, porque, tu, é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, amém, porque, se perdoais, aos homens, as suas ofensas, também, o vosso Pai Celeste, Celestial, perdoará, a vós, não é bem, uma barganha, mas, às vezes, nós, nós, quer algo, para nós, mas, às vezes, nós, não, quer, contribuir, com, as outras pessoas, ou, com, a obra de Deus, é, quando você, contribui, com a obra de Deus, a igreja, precisa, estar preparada, exatamente, nesses aspectos, oração, é fundamental, vigilância, é, ó, nosso irmão, estava contando, do carro ali, passou pela prova, experiência, ele já sabe, que aqui, tem uma parte mais baixa, que vai lagar, né, agora, já não vai deixar ali, quer dizer, a gente aprende, mas, irmão, estava, imaginando, muitas vezes, nós aprendemos, mas, apanhando, nós temos que parar, de apanhar, para aprender, nós temos que começar, bater, no satanás, bater nele, mas, que forma, de orar, orando, jejuando, consagrando, falando com Deus, pedindo a Deus, sabedoria, para nós, agir certo, quanto mais, vamos buscando, a presença de Deus, quanto mais, oramos, aleluia, o inimigo, ele fica furioso, mas, ele, não tem poder, de tocar, em você, aleluia, aleluia, aí, lá no, versículo, texta alunicense, texta alunicense, capítulo, de número, onde é mesmo? 5, e 17, 5 e 17, e disse assim, ó, eu vou ler o 16, regozijai-vos sempre, orai sem, censar, orar sem censar, esse orar sem censar, significa, é você ter diálogo, sempre com Deus, é você estar, sempre reconhecendo, que Deus é o Senhor, se você puder, estar sempre, glorificando, o nome do Senhor, dizendo, aleluia, glória a Deus, às vezes, como eu estou, trabalhando agora, como Uber, aí eu levo a minha Bíblia, enquanto não chama, eu estou lendo, o reino está ganhando, enquanto chama, eu guardo a Bíblia, eu vou atender o meu cliente, quer dizer, eu estou ocupando, esse tempo, estou buscando o que? Sabedoria, da parte de Deus, e ali eu estou orando também, falando com o Senhor, enquanto nós oramos, falamos com Deus, porque, orar, é um diálogo, orar é falar com Deus, não tem outra coisa, é, é você colocar, entrar no seu quarto, tranca a porta, porque, inclusive, o texto, que é o qual nós, lemos, fala dos hipócritas, que fica nas, praças, nas sinagogas, mas ali, é os fariseus, eles tinham o costume, judaísmo, coisa lá de trás, do velho testamento, orar três vezes ao dia, só que eles queriam ser, visto pelos homens, que eles eram o, bambambam, gostavam de orar, e que, seguia a lei, correta, então eles faziam todos os requisitos, então eles faziam as orações, e oravam, em voz alta, e todo mundo, era mostrando, pra todo mundo, mas o Senhor diz, não, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, ora secretamente, e se orar, secretamente, é, colocar perante Deus, as suas manzelas, sabe, tem coisa na nossa vida, irmão, que nós não podemos contar, pra qualquer um não, é só pra Deus, é, os teus pensamentos, só ele que conhece, os teus pensamentos, e a mulher, não conhece os meus pensamentos, eu não conheço os pensamentos dela, eu não conheço os pensamentos dos meus filhos, meus filhos, não conheço os meus pensamentos, ninguém aqui conhece os pensamentos de ninguém, mas ele conhece os nossos pensamentos, então ele sabe, então por isso que as vezes, depende da tua oração, você tem que fazer ela, lá dentro do seu quarto mesmo, porque se você orar, dentro da igreja, em voz alta, o irmão que está do teu lado, vai se escandalizar, tem hora de confessar os pecados, perante o Senhor, que tem que ter dentro da sua casa, ou então, no seu, oculto com Deus, por quê? Porque somos frágios, somos seres humanos, mas que cremos, que Deus é poderoso e fiel, nós somos uma massa humana, mas, essa massa humana, ela precisa, crer mais em Deus, aproximar mais de Deus, e para aproximar de Deus, precisa orar, e jejuar, precisa buscar, parece que quando nós falamos de oração, quando falamos de oração, de consagração, o inimigo, ele fica furioso, porque a coisa mais difícil que tem, é você em jejuar e orar, a oração, é a respiração da sua alma, quando você ora, você sente paz, você sente, algo bom, e quando você está orando, a presença de Deus, ela, é manifesto, na sua vida, e logo você sente paz, mesmo que você, esteja passando um momento de angústia, passando, talvez o teu dia foi péssimo, mas você chegou na igreja, dobrou o joelho, você já, recebe a presença do Espírito Santo, você recebe, um conforto, um consolo do Espírito Santo, e você que estava tão valente, eu vou largar tudo, não quero saber, vou chegar no pastor Abraham, e vou dizer, eu não quero mais, vou parar, aí você fica toda retida, até com vergonha, do que você pensou e falou, não é assim? Porque o Espírito de Deus, é dono da obra, o Espírito de Deus, é dono da igreja, o Espírito de Deus, aleluia, ele é o professor, que está no nosso meio, o Espírito de Deus fará lembrar, aquilo que nós meditamos e buscamos, é por isso, que a presença de Deus, é real no nosso meio, aleluia, versículo de número 17, orai sem censar, e o versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, e o versículo 19, não estiguais o Espírito, não desprezais a profecia, examinais tudo, retende o bem, abstende-vos ter, toda a aparência, do mal, e depois do versículo 23, e o mesmo Deus de paz, você não pegou, e o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, tudo, todo o vosso Espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda, de nosso Senhor, Jesus Cristo, por isso, que no início, nós somos uma tricotomia, então, nós somos, corpo, alma e Espírito, esse corpo, irmão, aleluia, Deus fez dor, Deus fez dor, Deus fez do pó da terra, por isso, o homem, recebe esse corpo, que tem dor, nós sofremos, só que esse corpo, ele divide em três, que é corpo, alma e Espírito, esse corpo, esse, que nós vemos, visivelmente, nós vemos, cada um vê, um ou outro, eu vejo, os irmãos, os irmãos me veem, isso é visível, mas, o invisível, só ele que conhece, a sua alma, como nós aprendemos, na aula passada, no sábado passado, nós aprendemos, Jesus diz, que a minha alma, está cheia de angústia, até, a morte, às vezes, nós sentimos, tanta angústia, mas, quando nós oramos, nós vencemos, essa angústia, eu não, não adianta, não é só vitória, não vou dizer, irmão, você está triste, você está com demônio, não é isso, é que a nossa alma, nós sentimos, nós ficamos angustiados, sim, se alguém diz que não, é mentira, nós sentimos angustiados, e muitas vezes, nós erramos, nós, às vezes, nós queremos acertar, e cabe errando, e por esse motivo, de nós, querer acertar, e nós acabamos, errando, é onde que nós, entramos, algum momento, em angústia, em desespero, em tristeza, por que que eu fiz isso, por que que eu errei, não deveria ter feito isso, deveria ter orado mais, buscado mais, engenjuado mais, mas eu não fiz, por eu não fazer, agora eu estou recebendo, o que é uma punição, do meu erro, do meu fracasso, aleluia, por que se a Eva, não tivesse dado, ouvido a serpente, não teria comido, do fruto, mas ela, como ela é astuta, como a serpente, era astuta, convenceu Eva, e logo Eva, convenceu Adão, e assim, os dois, pecaram, pecaram, aleluia, engraçado que, pecaram, e depois tentaram, esconder de Deus, não tem como, a gente esconder de Deus, a Bíblia diz, que os nossos pecados, estão nulos, e patentes, perante aquele, que devemos prestar conta, aleluia, e quando nós, prestamos conta, do nosso pecado, quando chegamos na igreja, não é prestar conta, do seu pecado, para pastor, não, 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 se for caso, de você, precisa, realmente, de um conselho, pastoral, do presbitério, da igreja, é necessário, então, precisa procurar, olha, eu não estou, eu fiz algo, não estou conseguindo, me controlar, e eu preciso, procurar o pastor João Paulo, preciso procurar o pastor, e então, procura, porque assim, você vai ser, ajudado espiritualmente, aleluia, mas, ele vai orar, e, Jesus, vai perdoar, seus pecados, porque, a função, que Deus nos propôs, é de preparar, uma noiva, com as suas vestes, branca, para o encontro, do noivo, no céu, aleluia, glória a Deus, aleluia, esta é a função, dos obreiros, dos homens de Deus, que estão aqui, preparar uma noiva, para o encontro, do noivo, no céu, e isto, vai acontecer, todo esse sofrimento, vai passar, toda essa batalha, essa peleja, do dia a dia, batalha espiritual, batalha, é conjugal, é batalha, é batalha de todos os lados, batalha no trabalho, afronta, tudo isso, vai passar, aleluia, glória a Deus, aleluia, e em breve, nós vamos estar, com o Senhor, no céu, vamos estar, com o Senhor Jesus, na ceia, na grande ceia, aleluia, e quando eu estava, falando, lá no livro de Gênesis, começa com oração, ali, orando, mas no livro do Apocalipse, capítulo 5, e versículo 8, também, disse assim, ó, e havendo, tomado o livro, os quatro animais, e os vinte e quatro anciões, prostraram-se, diante do cordeiro, e tendo todos eles, arpas, e salvas, de ouro, cheia de incenso, que são, as orações, dos santos, alguns santos, tem algum santo aqui, está com dúvida, quer aceitar Jesus, batizar, esse as água, aleluia, vou ler de novo, para você entender, aleluia, e havendo, tomado o livro, e os quatro animais, e os vinte e quatro anciões, prostraram-se, diante do cordeiro, tendo todos eles, arpas, e salvas, de ouro, cheia de incenso, que são, as orações, dos, só o santo, da glória a Deus, foi muito fraco, aleluia, glória a Deus, você sabe, que quando você, glorifica a Deus, eu me lembro, de um testemunho, aleluia, que o irmão, ele, pastor meio tradicional, João Batista puro, sabe, batistão mesmo, e, e ele foi, para, congregar na Assembleia de Deus, e, congregando na igreja, que uma irmã, ela glorificava, todo o culto, a irmã já chegava, dando glória, e chorava, e ele, foi para casa, começou a orar, falar com Deus, um dia, ele foi questionar a Deus, porque que aquela irmã, todo o culto, ela glorifica, ela chora, fala em língua, e, então, aí ele estava no culto, e o fogo, caindo na igreja, aí de repente, Deus, deu uma visão, para esse pastor, aí o pastor, nessa visão, ele viu, que conta um anjo, de Deus, a irmã orando, falando em línguas, estranha, de repente, um anjo, descia, e vinha até, a irmã, trazendo, uma taça, cheia, de um essêncio, e, espejava, sobre a cabeça, da irmã, e, aquela irmã, então, ele via, aquele líquido, derramava, sobre a cabeça, daquela irmã, e, aquela irmã, então, mais glorificava, mais, mais falava em línguas, mais dava glória, mais aleluia, aí, o anjo, virava a taça, e, toda, punha na direção, da boca dela, e, todo glória, aleluia, se tornava em líquido, vermelho, azul, e, caía dentro da taça, e, quando a taça, já estava, transbordando, daquele líquido, que saía da irmã, aquele anjo, como relâmpago, voltava ao céu, e, espejava, perante, um cordeiro, aleluia, espejava, perante, um cordeiro, aquele líquido, e, aquele líquido, quando caía, sobre o cordeiro, aleluia, ele derramava, todo aquele líquido, perante o cordeiro, que era a lágrima, daquela irmã, que era o glória a Deus, daquela irmã, do que era, línguas estranhas, que aquela irmã, fazia, falava, e, naquele momento, o anjo, posicionava, mais uma vez, aleluia, o cordeiro, colocava, mais algo, dentro, e, esse algo, era vermelho, era um líquido, vermelho, que ele colocava, dentro, e, de repente, aquele anjo, novamente, voltava-se lá, e, derramava, aquele líquido, vermelho, sobre a cabeça, daquela irmã, aleluia, isso, quem fazia, era o cordeiro, irmão, quem é o cordeiro, aleluia, cordeiro, que vem, para tirar o pecado, do mundo, é Jesus Cristo, de Nazaré, quando você, glorifica, quando você, dá glória, aleluia, a tua glória, não fica na terra, quando você, glorifica, aleluia, e dá aleluia, dá glória, fala em língua, não fica na terra, não fica parado, sobre o teto, dessa igreja, não, sobe, como essência, aleluia, a Bíblia diz, se glória a Deus, que os anciões, aleluia, tinha nas suas mãos, aleluia, glória a Deus, e nas suas mãos, ele tinha, algo, que era, muito, especial, aleluia, 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 eles tinham, arpas, salvas, de ouro, cheio, de incenso, olha só, e o que era, esse incenso, que são, as orações, do santo, para a glória, do nome, do Senhor Jesus, Amém? Glória a Deus, eu quero fazer, uma oração, para os irmãos, eu poderia, poderia falar mais, porque, sabemos que, tem muito, sobre oração, é a oração, de Elias, sabe quando Elias, orou, para não chover, não choveu, quando ele orou, aleluia, para a viúva, de Sarepe, até a oração, de Ana, a Bíblia, diz que Ana, com amargura, de alma, ó, com amargura, com a alma, amargurada, a Bíblia, diz que Ana, orou ao Senhor, e ela, orou ao Senhor, e o Senhor, ouviu o seu cramor, aleluia, e Ana, quanto orava, a Bíblia, diz que ela, com amargura, de alma, orou ao Senhor, momento, de angústia, de tristeza, ela orou ao Senhor, então, em momentos, de angústia, de tristeza, não é, para nós, perder o equilíbrio, não é, para nós, sair da presença, de Deus, não é, para nós murmurar, não, na hora, da angústia, da perseguição, é hora, de fazer como Ana, mesmo, com amargura, ela diz, com amargura, de alma, Ana orou ao Senhor, aleluia, até que, Elias, veio até ela, e disse, mulher, aparta do teu vinho, já pensou, irmão, já pensou, você com amargura, de alma, orando, triste, cheio de problemas, orando, de repente, a pessoa, não está, às vezes, na direção, chega, você está embriagado, por que tudo isso, ela olhou, e disse, meu Senhor, ela disse para Eli, Eli, meu Senhor, tua ceva, não está embriagada, tua ceva, tem problemas, tua ceva, é uma mulher, tribulada de espírito, tua ceva, vem ao templo, toda vez, todo ano, a tua ceva, vem ao templo, traz sacrifício, faz, mas nada, está acontecendo, e quanto a outra, ela aproveita, nesses momentos, o meu fracasso, para rir, Elias, então, disse, vai, o Deus, que tu serve, considerar, tua pedição, oremos, amado Deus, e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, obrigado, meu Deus, por estar aqui, na tua presença, neste momento, Senhor, como um receptor, e um transmissor, da tua palavra, ó, Senhor Jesus, assim, eu te peço, para que, essas palavras, que, o Senhor, prepara, o coração, da tua igreja, Senhor, para que, essas palavras, não saem, e que, essas palavras, que foi, mencionada, aqui, direcionada, do céu, para nossas vidas, Senhor, possa, no nome de Jesus, meu Pai, encontrar, Senhor, um altar, no coração, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, abençoe todos, em nome de Jesus, e nos dê graça, para que, nós possamos, orar, sem censar, sempre, estar pronto, para buscar, a tua presença, assim, eu te louvo, te glorifico, em nome de Jesus, Amém. Eu saúdo as igrejas, com o Pai,